E tem pra gente aqui pesquisa quentinha, falando sobre o que pensa o mercado financeiro, né? Pesquisa genial Quest que saiu e também a rejeição ao governo Lula, que segue em alta. 86% dos entrevistados tem uma avaliação negativa ante 90% em março, que foi a primeira rodada da pesquisa. Para 80% dos entrevistados, o governo Lula não está preocupado com o controle da inflação. Já a opinião do mercado sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, melhorou significativamente. Em março ele tinha apenas 10% de aprovação e agora subiu para 26%. Explica isso pra gente, Felipe. Resume aí o que melhorou e o que piorou para o governo Lula nessa segunda pesquisa genial Quest sobre isso. Então, Fabiola, a pesquisa vem recheada de notícias para quem gosta de analisar o humor de atores importantes, como é o caso do mercado financeiro, que dá muito o que falar o tempo todo. A pesquisa acho que mostra dois retratos bem claros. O primeiro é a de que o mercado continua torcendo o nariz para o governo como um todo, tem rejeição alta a Lula, a pessoas como o Mercadante, Glaise Hoffman, mas começa a mostrar simpatia pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Você acabou de dar o número, um aumento expressivo da avaliação positiva dele. Esse é um número que eu acredito que reflete dois fatores importantes, Fabiola. O primeiro é a própria apresentação do arcabouço fiscal. Mesmo que o mercado tenha uma avaliação regular para a negativa do arcabouço, não acha que ele resolve todos os problemas da dívida pública brasileira, ele é uma regra que ajuda a orientar os investimentos e é uma regra no sentido de tentar dar direcionamento, dar algum tipo de organização para o gasto público brasileiro. E o segundo ponto, para além do arcabouço, é o fato de que o mercado acha que o Haddad está certo em tentar revisar as medidas de arrecadação em torno de fundos que não estão pagando a conta corretamente, que não estão sendo taxados corretamente em relação a dividendos, é uma série de questões. Ou seja, o mercado olha para o Haddad e acha que, embora não seja o ministro perfeito para eles, eu tenho chamado o Haddad, na visão do mercado, de o meu malvado favorito. É aquele personagem que você não quer dizer que gosta muito, mas que cada vez mais está ganhando relevância nesse setor. E eu acho que as medidas da Fazenda estão contribuindo para isso. Agora, eu acho que você falou, Felipe, de que tem essa aprovação e essa melhora da visão de Haddad. No entanto, uma pergunta super importante, coloca na tela, por favor, David. A política econômica do país está indo na direção certa ou errada? E aqui, olha só, tinha 98%, quando fala errada, 90%. Agora, na direção certa, 2%, aumentou para 10%. É exatamente isso que você está contando aqui, a percepção da política econômica na direção certa ou errada. Mas ainda muito alto, né, Felipe? Muito alto. E tem um paradoxo, Fabiola, se você me permite acrescentar para o Felipe analisar para nós, me chamou a atenção que, a despeito desse percentual altíssimo, 90% achando que a política econômica está na direção errada, 60% acham que não haverá recessão. Está indo mal a economia, mas aquela tendência para que houvesse recessão nesse ano está arrefecendo, essa percepção está diminuindo. Por que esse paradoxo? Josias, e essa talvez seja a grande notícia da pesquisa, para além do fato de Haddad se mostrar um ator político que desperta mais confiança do mercado, o que não era assim no começo do governo, só a gente lembrar os comentários que a gente ouvia, vocês jornalistas apuravam ali na Faria Lima. Então, para além dessa mudança, você tem esse outro componente. Foi o grande, não sei se a gente tem o gráfico aí, Fabiola, para mostrar para quem está nos assistindo, mas a mudança da opinião do mercado sobre a recessão é brutal. Sai de 27%, aqueles que falam que não vai ter recessão, para 60%. E não deveria ser, né, Felipe? Porque se eles acham que a economia está tão ruim, 90% está no rumo errado e tal, como é que melhorou a ponto de, olha, não vai ter recessão, estamos mais otimistas, né? Josias, por isso que eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, como é que eu acho que a pesquisa nos ajuda a responder esse paradoxo, vamos colocar assim. Com o arcabouço fiscal e com a perspectiva que o mercado diz de queda de juros já no curto prazo, o mercado espera que haja uma redução da Selic já agora em agosto, na reunião de Copom de agosto. Ou seja, está aí chegando, né? Era um horizonte distante, agora o próprio mercado reconhece a possibilidade da queda de juros. Eu acho que a conta, né, de teremos um arcabouço fiscal, o mercado acha que o arcabouço vai ser aprovado no Congresso, então ele acha que vai ter um arcabouço. E, por outro lado, a Selic começa a cair, isso combinado gera uma perspectiva, pelo menos na minha avaliação, que justifica por que a recessão, que antes era quase uma unanimidade para todo mundo, passou a ser o inverso, né? Passou a ser ali uma grande dúvida, já que a maioria do mercado passou a apostar de outro jeito. Então, eu acho que uma combinação, ter o arcabouço e ter queda de juros, contribui para essa mudança, na opinião que o mercado tem sobre a recessão. Filipe, por favor, Chico. Não, eu acho que há poucos grupos, núcleos mais antagônicos na sociedade brasileira que petismo e mercado. Todas as campanhas do PT à presidência, em todas elas, operadores de mercado, ou bancos, ou financeiros, apareceram fazendo aquele terrorismo econômico, dizendo que o Brasil ia quebrar, foram pontas de lança nesse tipo de campanha. Então, assim como o PT rejeita um pouco o mercado, o mercado, me parece, é antipetista. Eu queria saber se, na sua pesquisa, eu sei que os seus dados são objetivos, mas se transparece, até por conta desse paradoxo que a gente falou aí, acabou de falar, transparece alguma rejeição atávica ao PT, algum antipetismo puro e simples. Chico, essa pergunta é ótima, porque ela me permite lembrar de um estudo de uma colega muito importante aqui no Brasil, que é a professora Daniela Campelo. O livro, por conta da tese de doutorado da Dani, é um livro que mostra exatamente como os mercados se comportaram, não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo emergente, sempre que havia a chance de um governo de esquerda ganhar a eleição. A tese é muito interessante, recomendo para quem gosta do assunto. Ela mostra que o uso de especulação financeira acaba contribuindo para gerar um pouco de instabilidade, justamente nos momentos em que há a chance de governos de esquerda chegarem ao poder. O interessante é que, no caso de 2022, aconteceu o inverso. O mercado se comportou de uma maneira estável, mesmo com a possibilidade de Lula vencer a eleição. Foi também, acho que, uma surpresa para muita gente. Eu já ouvi a própria Dani falando sobre isso. No caso da pesquisa que a gente está publicando hoje, Chico, acho que é impossível dizer que o mercado tem aí, digamos, um lago. Acho que seria pretensão demais, da minha parte, fazer essa estimativa a partir desses resultados. O mercado tende a ser muito pragmático, muito objetivo em relação à tomada de decisão. Mas, neste momento, há uma diferença na maneira como o mercado avalia e confia em políticos mais à direita e políticos mais à esquerda. Eu vou te dar dois exemplos. Se Gleis Hoffman, Mercadante e Lula têm um grau de desconfiança acima de 95%, Romeu Zema, Tarcísio e Campos Neto têm um grau de desconfiança abaixo de 20%. Acho que isso, por si só, diz claramente como é que o mercado interpreta as ações desses dois lados políticos.